Hoje eu vou falar pro meu namorado que eu tô grávida E quem me ajudou a preparar tudo foi a minha irmã Que realmente ela tá grávida Então fomos na farmácia pra comprar o teste de gravidez Chegando lá, minha irmã tava me explicando sobre os testes E eu não tava entendendo nada Então eu decidi pegar o melhor que tinha lá mesmo E chegou a hora da minha irmã entrar em ação Minha irmã também aproveitou e comprou um chá Porque ela tinha que ficar com vontade de fazer xixi E eu tive que ficar esperando a bonita Depois que ela ficou com vontade, fomos pro banheiro Pra ela fazer o teste e dar positivo É, esperamos que dê positivo Porque ela tá grávida Ela entrou no banheiro e eu fiquei esperando do lado de fora Com muita atenção Saiu já com o teste, mesmo sabendo que ia dar positivo Eu fiquei emocionada do mesmo jeito Fomos pra casa e eu dei um teste pra ver a reação do Leozinho Tô grávida, amor Como assim? Positivo Eu vou ser pai? Mentira Ai, moleque, eu vou ser pai Ai, meu Deus, vem cá Eu tô zoando, é da Ketel Não se brinca não, velho É, na moral